11h59, uma nova pesquisa eleitoral de intenção de voto para senador foi divulgada pelo Instituto F5 Atualiza Dados com apoio da TV Alterosa e do Jornal Estado de Minas. Se os candidatos para o Senado contassem com os seguintes apoios em quem você votaria? Alexandre Silveira, Lula e Calil, 29,5%. Cleitinho, Jair Bolsonaro, Carlos Viana, 18,8%. Marcelo Aro, Romeu Zema, 8,7%. Bruno Miranda, Ciro Gomes, 5,1%. Sara Azevedo, Lorena e Figueiredo, 4,8%. Pastor Altamiro Alves, Roberto Jefferson, 1,8%. Dirlene Marques, Vera Lúcia, Vanessa Portugal, 1,1%. Irani Gomes, Independente, 0,3%. Naumi Coura, Lourdes Costa, 0,1%. Não Sabem, Indecisos, 19,2%. Ninguém, Branco e Nulo, 10,1%. A pesquisa foi realizada de 29 de agosto a 1 de setembro, com 1.625 entrevistas presenciais em todas as regiões do Estado. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro estimada de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral.